E aí pessoal, vamos para mais um comentário, eu acredito que de grande importância, por isso a importância também de compartilhar nossos vídeos. E hoje vamos falar aí, né, sobre o caso Ana Sofia, menina que já passa, outra passa, 90 dias, menina desaparecida, né. E a polícia, ela está investigando o caso, três meses, né, e a gente sabe de toda a história até aqui. O que nos incomoda, né, o que nos incomoda, acredito que já está começando a incomodar também a população que assiste e que quer resposta. E o que tem que dar resposta para a gente é a polícia que está à frente do caso Ana Sofia. Eu queria fazer aqui a pergunta e vocês colocassem nos comentários, né, o que é que vocês estão achando aí da polícia da Paraíba que está à frente do caso Ana Sofia. Vou dar a minha opinião, porque é de extrema importância, né. A gente vê o empenho da polícia, eu me pergunto, né, acredito que na minha opinião, esse caso já era patente, sim, que só um funcionário, se não tivesse. Acreditamos que algumas faltas de prisão lá no começo, acreditamos que o Tiago era já para estar preso, né, mas, segundo as informações, o processo burocrático, é o processo burocrático que impediu aí da polícia fazer a prisão, né, até para convencer o juiz a abrir o mandato ali de prisão para o Tiago. Mas, a gente acreditamos no tamanho da história, acreditamos no tamanho também da família, que por muitas das vezes, é aquela história, né, gente, meu pai tinha um ditado que valemos o que temos, né, e essa família, quando bem na época aconteceu o fato, se tratava de uma família bem simples. Não estou fazendo apologia, acho que a polícia nem, é, a polícia faz o trabalho dela, né, mas, é, hoje no Brasil é nítido, né, se, tem até o caso dos médicos, né, rapidinho ali resolveram, né, se tratava de família. Só que o caso da Ana Sofia, ela ganhou a repercussão popular, né, onde acreditamos que era para ter feito-se um trabalho mais com agilidade, assim, a opinião do, 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 aqui, do TV do Povo, é que faltou aí, um pouco de agilidade da polícia, né, até aonde fazemos a pergunta, é, por que o silêncio da polícia civil, né, esse silêncio da polícia civil, é, a gente fica muito preocupado, fica muito preocupado porque, é, segundo informação, informação, sim, informação não, a imprensa toda fala que está, trabalha em sigilo, né, mas, é, importante demais, a polícia, é, tá, aí, passando, a, é, vez em quando, dando uma coletiva de imprensa, né, e passando as informações, porque a gente fica aqui sem saber, né, fica sem saber, né, e, muitas das vezes, abrindo um vídeo desse, pra, falar, aí, da polícia civil, porque, já passam de 90 dias, e, acreditamos que está muito lenta, né, está muito lenta, as investigações, você não tem notícia, se estão fazendo, as buscas necessárias, né, a gente vê, um pedido, que, é, por Tiago, que estão procurando o Tiago, mas, a gente vê, que o Tiago, provavelmente, só vai ser achado, se ele se entregar, é, o que, sim, dá, é, o que a gente enxergamos, né, é, é, infelizmente, eu acredito que, a polícia, ela, é, é, deveria ser mais um pouco incisiva, nesse caso, é um clamor popular, né, é, também, acreditamos, até informações, que, é, é, é pequena, ali, é, é pequeno, o, é, pequeno, o tamanho, assim, em quantidade de polícia, era pra ter uma quantidade de polícia maior, né, ali, pra estar, tentando pegar o Tiago, né, então, são perguntas que, a gente, é, certa forma, a gente, a gente fica pensando, porque, esse caso, é, com o clamor que teve, e, o Tiago continua preso, é, tem evidências que poderia colocar a Babá, e a professora Zilda, e, essa, aí, pronto, aí, é, onde entra, essa pergunta, aí, né, onde entra essa pergunta, né, a gente vê, assim, é, a gente vê, de certa forma, que, é, falta uma agilidade, né, eu acho que, a palavra certa é essa, então, compartilha esse vídeo, coloca nos comentários, que, vocês acham, aí, né, a gente, que está revoltado. E aí, voltou.